Deputado Prometeu, o papai falou com o senhor? Ah, claro que sim, ligou agora pouco pra mim a cobrar E realmente ele me deixou a pá da sua situação Quer dizer então, meu jovem, que você está querendo um emprego? Pois é, né? Eu tava querendo trabalhar Mas me diga uma coisa, meu jovem Você tem pelo menos o curso de datilografia? Tenho não, pra falar a verdade eu nunca fiz curso porque dói o dedo E o office boy? Não, não gosto não porque anda muito Ah, meu xerifado? Eu não, carrega muita coisa pesada Você manja informática? Diz aí que eu tenho a maior preguiça de ficar na internet Tem carteira de motorista? Não, a cidade tá cheia de buraco, deu milírio de dirigir Bem, mas já que você é filho de um grande amigo meu E mesmo não tendo nenhuma qualificação Eu arranjarei um emprego pra você, aqui no gabinete Olha que coisa boa, muito obrigado, deputado E o melhor ainda, você não vai precisar nem vir aqui Só no final do mês pra receber o seu salário Deputado, não dava pra mandar deixada em casa não Não, não dava pra mandar deixada em casa não Não, não dava para mandar deixada em casa não Não, não dava para mandar te dar